Despegue a alegria, o clube saiu campeão Correio de outra filha, tudo é seu coração Eu não tô com medo de ser feliz, eu não tô com medo de ser feliz Cada campeão na torcida, o clube saiu campeão Correio de outra filha, tudo é seu coração Vamos! Eu não tô com medo de ser feliz